Jú! Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Eu acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher Antes do fim E daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente E o seu orgulho não vale nada Nada você não sabe Que nunca procurou saber E quando a gente ama é pra valer Bom mesmo é ser feliz e mais nada Nada Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Eu acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher Antes do fim Daqui pra frente Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender Você tem que aprender a ser gente Você tem que aprender a ser gente E o seu orgulho não vale nada 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 Você tem que aprender a ser gente Você tem que aprender Que quando a gente ama pra valer Ou mesmo é ser feliz e mais nada Nada Que gruio viu Obrigado duas